Biomas brasileiros Para conhecermos nosso bioma, precisamos entender ao certo o que é um bioma. Bioma é uma comunidade biológica com condições ambientais específicas que determinam o ambiente físico, tais como solo, água e ar. Um bioma pode ter uma ou mais vegetações predominantes. Segundo ele, a definição para bioma seria comunidade de plantas e animais, geralmente de uma mesma formação ou comunidade biótica. 1. Espécie 2. População 3. Biocinese 4. Ecossistema 5. Bioma 6. Bioesfera No Brasil, encontramos 6 biomas. São eles o bioma Pampa, o bioma Pantanal, bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Caatinga e bioma Mata Atlântica. 5. Bioma Mata Atlântica 5. Bioma Mata Atlântica